Pronto, sargento Vieira, por favor, sargento Vieira, parabéns ao GAT, a polícia militar e sergipe, policiais militares, ganham um novo motivo, boa noite, Vieira, para voltar a processar a Rita Lee, mas antes você viu a imagem do policial militar, um sargento da polícia militar, lá no hospital pedindo socorro, um vídeo que eu recebi na última sexta-feira à noite, então deve ter acontecido alguma coisa no final de semana, e já dei a informação, a direção da cirurgia já promete que amanhã resolverá, e que o doutor Ronald vai fazer intervenção cirúrgica, você esteve lá também? Boa noite. No sábado nós tivemos acesso a esse vídeo, nós dirigimos até o hospital cirurgia, encontramos o policial, que é o sargento Lourenço, que trabalha no Ministério Público, ele estava realmente nessa situação, e aí a informação que ele teve é que seria feita a cirurgia na quinta-feira, então uma coisa sem lógica, na situação que ele estava, foi autorizada a ressonância, mas chegou as imagens, mas não chegou o laudo, só que no dia de domingo, isso foi no sábado, no domingo o Jason Neto, lá do Ips, fez o contato com o presidente, e ficou tudo certo, tanto é que no domingo ele estava em jejum, para operar hoje de manhã, mas a falta de comunicação entre o hospital e a clínica, ele ficou, além das dores, ele ainda estava de jejum, com fome, para fazer a cirurgia hoje, mas aí com a informação que foi passada, a Jason trabalhou junto com o presidente do Ips, e ele vai fazer a cirurgia amanhã, mas na verdade ele só ia fazer a cirurgia quinta-feira, na quinta-feira, mesmo com toda essa dor, tomando morfim, tão absurdo, eu até falei a Jason, Jason, converse com o presidente, porque não é justo a gente pagar o Ips e passar porque ele está passando, autorizar a ressonância magnética, na situação que ele estava ali, tem que ser imediato, Então assim, a burocracia... Tem razão, tem total razão, imediato, imediato, imediato. Então, espero que amanhã, realmente, ele faça cirurgia, né? Hoje ele teve que quebrar o jejum, para se alimentar, para poder amanhã, começar a fazer a cirurgia, espero que ele faça, né? Isso. Rita Lee, por que vocês vão voltar a processar, Rita Lee? Na verdade, Gilmar, tão logo ela perdeu o processo judicial, e ela foi condenada para a indenização, e a indenização, é bom que se diga, que tinha que ter um efeito pedagógico, para que ela não viesse a fazer isso. Pelo contrário, assim que saiu a sentença, ela chegou a dizer que, para safados, para safados, nenhum tostão furado. Isso, ela colocou lá no Twitter, para safados, nenhum tostão furado. Quando ela colocou, a gente fez o print, logo depois, alguém orientou ela, ela tirou, ela apagou. Não foi agora não, foi na época. Então a gente pegou o print e guardou, e aí deu o advogado, o advogado entrou com a ação, deixar claro que quando ela falou isso, no final da fala, ela botou uma mordaça, como se o poder judiciário de Sergipe estivesse impondo mordaça a Rita Lee. Na verdade, ela é desrespeitosa, ela acha porque é Rita Lee, tem fama, pode fazer o que quiser. E não é bem assim, ela tem que respeitar as pessoas, respeitar principalmente as autoridades. Ela fez um desserviço, né, vir aqui no nosso estado e causar esse transtorno, esse desrespeito ao povo de Sergipe. Isso, para encerrar, e o caso de instância? O caso de instância, irmão, até ele parabenizo, né? Lembrado é o caso dos vídeos que nós colocamos aqui no estado de Aleta Sergipe. O segundo, principalmente, em que lá os espadeiros em instância botaram policiais para correr, os policiais estavam certos, que já ficaram ali e acabar jogando o que? Gás lá, aquele bom gênio, e aí viria o AP, viria direitos humanos, esse pessoal que gosta de complicar, né? A vida de quem trabalha, a vida de quem presta. E aí os policiais viram sair e nós mostramos a cara, o focinho de alguns, dizendo claramente que estavam botando a polícia para correr. Pois é, o caso de instância é outra aberração, né? Um desrespeito, um desserviço foi feito contra os policiais, contra o estado, quem saiu de morrer ali? Exatamente. Foi o estado de Sergipe. Aquele material tem o poder explosivo capaz, inclusive, de derrubar muro, de matar pessoas. Então, foi lamentável, nós oficializamos a Secretaria de Segurança Pública, pedindo providência, para que isso não fique impune e não se torne gerador de mais violência, porque a impunidade gera violência. Gilmar, só para a questão de se fazer justiça, parabenizar o doutor Prínio Carlos, advogado da MESI, que vem fazendo um brilhante trabalho, inclusive, com essas ações contra a cantora Rita Lee. Agora, instância não pode ser referência para a desmoralização do estado. O estado precisa reagir. Exatamente. Imagine, Gilmar, se os policiais... O que eu quero dizer é o seguinte, esse pessoal que fez isso, esses bandidos, porque aí é com o dedo de bandidos. Não tenha dúvida. E não faça isso, não, porque, de uma certa forma, se tiveram sorte. Porque, dependendo da circunstância, o policial, nessa condição, pode atirar. Porque aquilo ali é uma forma de também tirar a vida do policial. Porque aquele material se estoura no ouvido, na cabeça de alguém, no corpo de alguém, pode tirar a vida de alguém. Então, foi uma conduta maldosa, maliciosa e uma tentativa de homicídio. Como estourou no corpo de uma guardiã da Guardia Municipal de Estância, eu vi a foto, ela transtornada e também com problemas no corpo. E o que eu ouvi da turma, dos policiais, que isso não vai se repetir. Se eu estiver achando que vai fazer isso, vai ficar tipo uma rotina, estou enganado. A partir de agora, a gente vai ter que endurecer, porque chegou o ponto de eles jogarem aquele material contra os policiais sem nenhuma consequência. Então, parece que, ah, vamos agora afetar a polícia, não dá nada. E olha que a polícia foi lá, porque foi solicitada, para proteger vidas. Porque aquilo ali, do jeito que estava sendo feito, daqui a pouco ia ter muita gente ferida com aquele tipo de material. Meu caro Vieira, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, irmão. Boa noite, viu? Muito obrigado, tá?